Vamos agora entrar, de facto, neste mês de outubro, com uma aceleração grande relativamente aos processos de regrupamento familiar. Lá está, é um dos contingentes que está mesmo com a AIMA, que não transitou para a submissão, não obstante alguns serem interiores, naturalmente, a 3 de junho, mas, de facto, é uma área que vamos avançar até, lhe posso dizer, prioritariamente do que sobre o investimento, exatamente, dos investimentos, das alterações de residência para investimento e, portanto, do regrupamento familiar. A nossa perspectiva agora, durante o mês de outubro, é começar com uma capacidade de resposta efetiva, alargando até a faixa etária bastante elevada dos menores. E, portanto, se não encostar mesmo logo até aos 18 anos, andará ali perto. O que são opções políticas, AIMA não comenta, como é óbvio, não pode, não faz sentido, estar a entrar nesse sentido. Agora, eu acho que é uma realidade também que, quer dizer, quando falamos que somos país irmão, que é uma irmandade linguística, tem que haver consequências ou deve haver consequências. Ou seja, a pergunta é, todos, de alguma maneira, todos os países têm alguma preferência, não é bem preferência, mas algum tratamento diferenciador pela positiva, nas suas famílias linguísticas, os francófonos, os anglo-saxões, etc. E, portanto, eu diria que não é mais do que uma perspectiva de defesa da língua, por um lado, da cultura, dos valores e, possivelmente, dão logo um contributo mais eficaz na integração e os próprios entidades empresariais podem preferir na lógica de uma maior identificação cultural e linguística. Isso não parece, isso parece, enfim, um tratamento que é mais ou menos comum, não deixa de ser uma opção política, mas pronto, mas isso fará a cair nesse aspecto. Agora, eu penso que é relativamente consensual na sociedade portuguesa, uma lógica, de facto, da lusofonia. E, portanto, eu penso que é um tratamento que é um tratamento que é mais importante,